Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês e com vocês, então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Porque hoje é aquele dia mais aleatório da semana e eu fico muito bem quando chega ele Que é a pergunta feita por você do outro lado da telinha, respondida por mim que não tem gabarito nenhum pra responder Quer uma outra pergunta? É fácil, é simples, links aí na descrição, manda pra comunidade do canal E outro manda para o meu Instagram, aliás, quer conversar comigo? Pelo Insta é o caminho mais fácil, bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Queria começar esse vídeo aqui deixando uma grande menção honrosa pra Kimberly Cristeli Que há quatro meses atrás mandou uma pergunta aqui no nosso SBS, o volume 38 E ela acabou acertando basicamente o capítulo 997 inteiro, fantástico esse acerto dela Acho que merece realmente uma menção honrosa aqui no SBS E também deixo um aviso pra você que caso tenha acertado alguma teoria louca nas suas perguntas Me manda lá no Insta que eu vou colocar a menção honrosa aqui porque, poxa vida, ela acertou e mandou muito bem aqui Então se você também fez o mesmo em alguma pergunta passada, só me mandar lá no Insta pra mim colocar aqui nos vídeos Pra galera ver o quanto essa fandom anônima também manja das teorias O Eberton Pereira fez uma pergunta bem legal aqui Por que Emma é considerada mais forte sendo que Shusui é uma lâmina negra? Eu respondo com uma outra pergunta Quem disse que Emma é mais forte que a Shusui? Né? Calma lá Vou explicar pra vocês um pouquinho sobre Emma e sobre Shusui Como elas estão atualmente e potencial Aí sim, falando de potencial, a gente pode chegar em qual lâmina é melhor do que a outra A gente pode começar falando que as lâminas elas são do mesmo grau, tá? Tanto Emma quanto Shusui estão na classe das 21 espadas, as Wazamonô Só que, de acordo com o Hitetsu, se o Zoro tivesse sucesso em fazer Emma uma lâmina negra permanente Ela poderia aumentar em classificação sugerindo que poderia se tornar uma Saijô ou Wazamonô Ou seja, uma lâmina de grau supremo Isto significa que, no momento atual, Emma é tão forte quanto Shusui Mas tem um potencial a mais pra ficar mais poderosa Então, até que fique permanentemente com sua lâmina negra, ambas são equivalentes O Zoro mostrou ser capaz de cortar penhascos com certa facilidade Mas o Zoro já conseguia fazer isto com Haki Emma não é tão diferente ainda E por mais que Emma tenha ferido Kaido e deixado sua única cicatriz Shusui cortou a cabeça inteira de um dragão É bem possível que o Oden em posse da Shusui teria feito o mesmo dano Ou talvez até mais superior em Kaido E meu grande entendimento sobre o funcionamento de Emma É que ela suga o Haki do usuário mais do que ele pretende Então o usuário tem que regular conscientemente o seu Haki Para que ele não esgote completamente Como vimos com o braço do Zoro que ele começa a murchar Não necessariamente acho que amplifique o Haki de qualquer tipo de forma Mas a necessidade constante do usuário ter que regular o Haki enquanto empunha Emma só pode significar um controle melhorado do Haki para o próprio usuário a longo prazo E não, Emma não concede ao usuário aumento de Haki de forma alguma Mas para você entender de forma bem simplificada Pense nos lutadores de Dragon Ball Z que usavam roupas que pesavam toneladas Para melhorar as suas bases de luta É isto que Emma vem fazendo aqui com os outros Então basicamente são espadas diferentes Com especialidades diferentes Mas podemos apenas supor que uma vez que elas estão no mesmo grau Ou seja, as 21 pelo menos Por enquanto elas são iguais Mas a propriedade especial da Emma E sua capacidade de evoluir para um próximo nível É o que torna ela melhor do que a Shusui Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho Por que a Emma tem mais potencial Mas no momento elas são praticamente equivalentes Com usos diferentes e habilidades diferentes Tiago Martins 0808 perguntou se o Crocodile voltará Se sim, quando voltar qual será seu papel na história? É uma pergunta muito complexa assim como a volta de Enel O Oda ele não utiliza, ele não reutiliza vilões Então o Crocodile não vai voltar como um vilão É muito difícil isso acontecer Assim como o Katakuri se voltar não vai ser um vilão O Rob Luth vai voltar? Ele é um vilão, mas não para o Luffy Mas se o Crocodile voltar? Olha, tem grandes chances talvez de ter alguma conexão com os revolucionários Por conta da fala do Ivankov Quem garante que o Ivan não acabou recrutando o Croco Após a Guerra de Marineford Não sabemos o que ele anda fazendo e aprontando Tá? Mas tem essa grande conexão com o Ivan Pode acabar tendo essa conexão amplificada realmente com ele se aliando com os piratas Principalmente agora com a caça dos Shichibukais E principalmente com a nova arma do Vegapunk Então alguns piratas vão ter que se aliar com outros Correr por alguns cantos Bug já deu linha na pipa Então possivelmente se o Crocodile voltar Não volta como um pirata inimigo Grande frota do Luffy Poxa, não sei se ele conseguiria fazer isso Temos o Bonchan que tem que sair lá de Impeldau Também pode ter uma conexão para o Crocodile voltar Bonchan saindo da prisão E aí sim trazendo o Croco junto São diversas linhas que o Oda pode seguir Mas ao mesmo tempo eu vejo uma grande dificuldade De como ele pode reinserir personagens com uma complexidade E quando eu falo complexidade eu não falo da caracterização do personagem Mas a complexidade é simplesmente porque eles eram inimigos Crocodile já fez o seu papel em Marineford Quando se aliou momentaneamente com o Luffy Mas e agora? Aonde encaixar ele? Enel Vai voltar da lua? Vai encaixar aonde o Enel? Se o Enel voltar da lua Eu vejo ele chegando Causando aquele estrago E talvez sendo derrotado com golpe Aquela cena mais cômica, engraçada Ele chegando como se fosse um deus e tudo mais Eu não sei como que o Oda pode expandir Enel vai se aliar ao Barba Negra? Duvido que o Enel com aquele complexo de deus Vai servir alguém Isso é fora de cogitação Não tem como Tá? Então a gente cai sempre nesse ponto Nessa martelada O Crocodile ele seria um tipo de pirata Que poderia jurar lealdade a alguém? Difícil Então os revolucionários talvez seja Uma forma realmente dele fugir do governo mundial Dessa grande caçada que vai vir aí E quanto isso Continuar com seus planos e manipulações Ele precisa se aliar a alguém Eu não vejo ele realmente Sozinho por enquanto Tá? Alandson Leite Tem alguma explicação pro Luffy Criar aqueles outros braços do G4? Você se refere possivelmente Na luta com que vários braços aparecem Aquilo é a criação do Luffy É como um monte de catacolha Algumas pessoas se confundem Achando que realmente o Luffy Tá criando novos braços É simplesmente velocidade galera O Luffy está se movimentando Tão rapidamente no braço Que ele cria aquele efeito visual É como você girar alguma coisa rapidamente E você vai ver um círculo se formando Praticamente aquilo Aumento de velocidade constante Da pulsação do seu braço E aí cria esse efeito visual Visual, tá bom? Ele não criou novos braços Então não é a borracha expandindo E criando novos membros É simplesmente ele fazendo o movimento Tão rapidamente Que cria aquela impressão de asa De avião Várias turbinas sendo carregadas Tá bom? Lucas Silva perguntou Se a recompensa de Alki-G É maior que a do Luffy E se no final ele vira almirante de frota Ou continua um pirata? Que pergunta difícil, né? Eu estava até comentando isso ontem Nas lives Que é até meio implícito Que o Alki-G Está vinculado a Sword Quando surgiu aí a Sword O Kobe, o Drake É meio que uma explicação óbvia Daquela fala dele Daquela conversa dele com o Smoker Que existem outras formas De se fazer justiça Então eu acho que ele ainda Continua ali vinculado Realmente a algum ponto da marinha Talvez com a Sword Tá bom? Ele continuaria um pirata? Depende da reformulação Que vai ser feita no governo mundial Almirante de frota É um pouco complicado Tá? Ele se tornará almirante de frota Eu acho que ele talvez Não aceitaria esse cargo Uma coisa que vai ser meio desgastante Com o passar do tempo Quem pode assumir um cargo De almirante de frota É o Smoker Vou ser sincero pra vocês Nem estou falando aqui de poder De nada O Smoker sofreu bastante Com as explicações, né? Então ele foi um personagem Que sofreu bastante Mas ele pode acabar ocupando esse cargo Tá? Caso, caso Ele continue também Na marinha Porque o Smoker tem toda essa coisa Muito forte Que puxa pro lado da Sword Então eu não sei Se vai ser desfragmentado Ou não a Sword da marinha Se vai continuar Porque Eles atuam Exatamente contra O governo mundial É isso que a Sword Tá fazendo Tentando descobrir esses movimentos Mais obscuros Da CPIs E aí O que acontece? Eles vão se desmembrar Vão criar uma nova marinha Assim como o Z fez Vai continuar atuando Desse jeito A Sword vai continuar existindo Após a queda do governo mundial São muitas perguntas difíceis Pra gente tentar Decifrar o que vai acontecer Principalmente com o personagem Que atua fora dela Que é o Okji Agora a recompensa dele É maior que a do Luffy? Eu creio que não Eu creio que não Porque as recompensas Dependem muito dos seus atos Ele se aliou ao Barba Negra Assim como o Barba Negra Ficou anos Com o Barba Branca Ele era um aliado Ninguém sabia Nem o seu nome Não tinha recompensa Então Depende muito dos seus atos Quando se lança Uma recompensa E por enquanto Não vimos nenhuma Movimentação Do Okji Vimos ele em Punk Hazard Salvando os Marieiros Mas ele pedindo segredo Que aquilo Era um segredo E não deveriam contar nada Pra ninguém Tá? Então acho que ele está Se aprofundando bastante Ali no submundo Pra tentar pegar Uma coisa da Stasi Descobrir mais Esse fornecimento de armas Coisas ligadas Ao próprio governo mundial Mas eu acho que Nem recompensa Foi lançada pra ele ainda E nem estou falando Porque ele era um almirante Ou porque ele tinha um poder Nem nada Basicamente Pra você ter Uma recompensa lançada Você precisa trazer o caos E o Okji ainda não fez isso O Alisson Weikita Perguntou Qual pode ser a grande tragédia Pra encerrar o Ato 3 Seria Origashima Caindo na capital das flores? Então O Ato 3 geralmente Termina em tragédia Toda a tragédia Caminha agora Pras bainhas Tá? Cair na capital das flores Eu acho um tanto quanto difícil Porque a gente ainda tem Alguns segredos No castelo do Oroche Como um poneglyph As bonecas coqueche Tem algumas coisas Pra serem desvendadas Alguns estão sugerindo A incrível teoria De que o Luffy Vai despertar a sua fruta Transformar a capital Em um trampolim Sacou? Em uma borrachinha E vai ficar quicando lá E não vai destruir nada O que eu acho Completamente insano Afinal o Luffy Tá treinando o arco inteiro A Haki E não despertar Mas enfim Eu acho que não é momento ainda Tá? Realmente vai ter que salvar Eu creio que Seja Com a chegada A Desunisha Ajudando pra pegar O Nigashimi E não deixando cair Pode ser um bom caminho O Monosuke Com as suas nuvens Também poderia segurar Eu acho também Muito complicado Porque ele mal controla A sua fruta Tá? Não teria esse poder Assim Um impulso Tão rápido Pra segurar Uma ilha inteira Como o Nigashimi Eu acho que é a única escapatória Que eu vejo com um pouquinho Mais de lógica Nada impede De acontecer mesmo No despertar do Luffy Nada impede Eu acho nada a ver Se acontecer Afinal não é isso Que ele tá treinando agora Tá? Mas Acho que Zunisha É a explicação mais lógica Caso o Kaido solte Realmente Em cima da capital das flores A chegada do elefante Porque a gente vai ter Chegado também dos Minx Mais um exército Pra ajudar aí na guerra Tá? Acho que seria mais ou menos Nessa linha Marlon de Santos Diz que viu Algumas teorias A respeito De Big Mom Terá fruta da alma Simplesmente porque Comeu Madre Carmel Junto com os seus irmãos Poderia então Barba Negra Ter comido um pedaço Do Barba Branca E se quando a pessoa morre Alguém fizer a refeição Logo após a morte Terá o poder Da fruta Da pessoa Seria esse o grande segredo De Barba Negra Ter duas A Comanomi Definitivamente não Porque não explica Como ele tem duas frutas E não explode Essa parte do canibalismo Ainda está Nas entrelinhas É a mais aceita Eu não consigo negar Que foi isso que aconteceu Não consigo dar uma explicação lógica Para vocês Ao mesmo tempo Que se for para essa linha De que Big Mom Big Mom até que ficou Subentendido De uma forma Interessante Se o Barba Negra For para essa linha De sei lá Arrancar o coração Do Barba Branca Comer Para que todo aquele show Precisaria disso Acho que seria mais chocante Se ele fizesse isso ao vivo Mas se for para essa linha Do Barba Negra Ter feito isso Eu acho que aí Já começa a ficar Um pouquinho creepy Não combina muito bem Com a Ampice Essa coisa de canibalismo Você comer outras pessoas Para ganhar o poder E tal Mesmo assim não explica Como ele teria dois frutos Não tem nada a ver Que você fazer uma Fazer uma refeição Estranho né Você fazer uma refeição Logo após a pessoa morrer Comer um belo De um steak Humano E ganhar o poder Eu acho que não Pode estar implícito Com algum outro segredo Mesmo da Big Mom Subentendido Quase confirmado O Oda pode Sei lá Dar um plot twist louco Aí explicar de alguma outra forma Com Madre Camel Ainda estando viva Tá Mas Querendo ou não É sim a teoria Mais aceita Mais aceita Da Big Mom eu gosto Do Barba Negra Eu já não curto muito Se for pra essa linha Espero realmente Uma outra explicação Do roubo da fruta Do Barba Branca Pode ser a sua escuridão Pode ser Pode ser uma outra fruta Enfim Algum outro segredo Escondido Dele Tá bom O Will Onensorge Perguntou se é possível Ver parentesco Entre o Oden E o Zoro Olha O Oden Chamou o Yazoo De tio Eu não sei Se pode ser Tradução Pode ter sido Simplesmente De uma forma Casual Mas se O Yazoo For tio dele Tem um parentesco Aí na jogada E sabemos que O Yazoo É um Shimotsuki Partimos Do pressuposto Que o Zoro Realmente tenha Alguma ligação Com os Shimotsuki Tá Afinal Daimyo de Ringo É praticamente A cara do Zoro O Oden Ele gosta de provocar Ele deseja Os personagens Igualzinho Pode ser Pode ser Que aquele personagem Seja de fato Ali o pai Do Zoro Tá bom Então Partindo desse Pressuposto Que se o Oden Tiver algum laço Alguma ligação Com o Shimotsuki Querendo ou não É a linhagem Do Ryuma Eles poderiam ser Parentes Sim Mesmo que distantes Aí um sobrinho De terceiro grau De Kozuki Oden Tá Vamos lá O Leandro Oficial Perguntou aqui Se a fruta do Okiji É do frio Por que ele não faz Os oponentes Sentirem tal sensação Na realidade ele cria gelo Mesmo sem água Ou com poucas partículas Na realidade a fruta dele Tem que ser do gelo E não do frio Ora ora Temos um refutador aqui Eu disse que a fruta do Okiji É do frio Mas não fiz um vídeo Explicando pra vocês O porquê Vou tentar responder De uma forma bem Específica Pra vocês entenderem Um pouco o contexto Da fruta do Okiji E por que ela é A fruta do frio E não a fruta do gelo Ok Rie Rie Nomi Rie significa frio Por que o Okiji Simplesmente não esfria As pessoas Se a fruta dele é do frio Por que ele pode fazer Muito mais coisa Ele pode congelar Uma pessoa A fruta dele Não simplesmente Pode esfriar as pessoas Ele não precisa tocar A pessoa Pra esfriar ela Ao contrário do OVEM Que tem uma paramécia Que esquenta as coisas A fruta do calor Por que a fruta É diferente Porque a dele É uma paramécia Então ele tem que tocar As coisas Onde ele aumenta Muito a temperatura Percebam que existe Uma linha tênue Aqui entre o calor E o fogo Tá bom A fruta do Okiji Já se encaixa Numa logia E por que o Oda Inteligentemente Colocou o nome Dessa fruta De fruta do frio E não fruta do gelo Por que meus amigos O gelo lida Com água Teríamos muitas questões Como o Okiji Que fica fraco Com a água Consegue criar Um elemento Que é 100% Feito de água Que é o gelo Então o Oda Muito inteligente Utilizou De sua licença poética Deu o nome da fruta De fruta do frio Só que o gelo Obviamente É uma consequência Da criação Então ele pode Esfriar tudo E simplesmente Criar o gelo Até mesmo O seu corpo E aí onde entra A parte da logia Tá bom Então a fruta Ele não é a fruta Do gelo Ele não cria gelo Ele esfria as coisas E o gelo É uma consequência Dos seus poderes Oda Muito inteligente Tirou água Da jogada E deixou os fãs Aqui no debate Intense De como funciona A fruta dele Tá bom Então é por isso Que ele não esfria as pessoas Ele não precisa Ele simplesmente Pode criar um bloco De gelo Ao redor daquela pessoa Muito melhor Do que ter que tocar E esfriar Assim como o Oven faz Tendo que tocar E aquecer A Lev Kelvin Perguntou Gear 5 Ou despertar Qual o próximo Poder de Luffy Que pergunta Incrível hein Meus amigos Bom Tem a teoria Como eu já citei De talvez o Luffy Despertar agora E salvar Toda a capital das flores Simplesmente criando Uma cama elástica E fazendo Oligashima Kikar Mas quinta marcha Ou despertar Eu creio que Talvez a quinta marcha Possa vir antes Só que a gente tem Uma grande questão Que a quarta marcha Talvez tenha ainda A sua quarta forma Precisa realmente né Quarta marcha Seria magnífico De colocar quatro formas Então talvez Temos ainda Talvez o Tiger Man A quarta forma Da quarta marcha Para aí sim Vir a quinta marcha E com isso Talvez o despertar Possa vir antes É interessante Porque a quinta marcha Cairia melhor Para um poder final O último golpe Do Luffy Que geralmente É assim que funciona Nos Shonens né O despertar Já cairia antes Porque ele Dominando A habilidade Amplificando E a quinta marcha Seria ali O movimento final A Genkidama De Luffy Entenderam? Então talvez A quinta marcha Possa vir depois Do despertar Seguindo um pouco Essa lógica A gente ainda tem A possibilidade Da quarta forma Da quarta marcha O Tiger Man Quem sabe Seja aí O Tiger Man Aí despertar E por fim Quem sabe A quinta marcha Do Luffy Definitiva Pode ser realmente O último golpe Mas eu pergunto Para vocês Qual vocês acham Que vem antes O despertar Ou a quinta marcha Eu acho que realmente Cairia melhor A quinta marcha Como o movimento Final do Luffy Já com despertar Todos os Aquis Dominados O que você acha? Deixa aqui embaixo Quero saber sua opinião Galera é isso Muito obrigado Por terem mandado As suas perguntas Se você chegou até aqui Eu fico muito feliz E ó Deixo um salve especial Para você Espero que você tenha Se divertido Chama no Insta Para a gente conversar Mandem suas perguntas Uma hora ela aparece Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui E aí